Olá a todos, o meu nome é Eunice Puechá e bem-vindo ao meu canal. Vamos falar uma vez mais sobre autoestima, nomeadamente uma baixa autoestima. Mas o que é isso da autoestima? Já tínhamos visto aqui que a autoestima é a forma como tu te vês, como eu me vejo, tem a ver com o nosso bem-estar emocional. E as características de uma pessoa com baixa autoestima? Ela tem crenças que estão enraizadas na sua identidade, que lhe levam a sentir-se dessa maneira. Muitas vezes são traumas de infância, etc. E tem consequências para a vida, pronto, se começar na infância, para a vida adulta. Ao longo da tua vida tu vais encarar certas situações em que tu vais sentir inferior às outras pessoas. Por isso temos que tratar, mas primeiro identificar. Consequências. Vou só mencionar aqui algumas. Falta de objetivos de vida, o stress, por exemplo, que acumula. Tu tens que utilizar algumas técnicas para evitar esse stress, porque se não estás bem, não estás bem ao lado nenhum. Esses traumas podem ser emocionais, afetivos, e se tu não estás bem não vais conseguir fazer ninguém feliz. Quem está ao teu redor vai te sentir como uma pessoa pessimista, negativista, e pronto, e sem objetivos de vida, muitas vezes. Ou mesmo rebelde. Há pessoas que são rebeldes, que têm ali uma baixa autoestima, e por isso é que se tornam assim, dessa forma. Querem se destacar da sociedade, de certa forma. Bom, para finalizar, o que eu quero deixar aqui é, uma autoestima, a autoestima é importante que seja regada. Diariamente precisa ser regada, tal e qual como uma flor. Se tu não estás bem hoje e não estás bem amanhã, não é um bom sinal, porque todos nós temos altos e baixos. Mas todos os dias, a mesma coisa, o mesmo sentimento de pânico, muitas vezes de medo, de frustração, são pessoas muitas vezes amarguradas com a vida e já fazem de qualquer maneira e já não têm objetivos. Isso tem que ser tratado. Tu tens que cuidar de ti, porque se não cuidares de ti, não vais conseguir cuidar de mais ninguém, não é? Muito obrigada por me terem assistido e até breve.